Olá, mais um Cerveja Sem Mistérios. Agora a gente vai falar de uma edição especialíssima da cervejaria Curitibana Body Brown. Eles fazem desde 2013, mas produzindo um ano antes, uma série de cervejas que é chamada Wood Aged Series, que são cervejas deles envelhecidas em barris. Esse ano eles fizeram a Tripel, Ponte Forte deles, uma cerveja deles Tripel, Escola Belga. Eles envelheceram essa cerveja em barrica de carvalho americana, onde foi feito vinho Merlot. Durante 12 meses a cerveja ficou envelhecendo no barril de carvalho. Então foi a cerveja produzida ano passado, ficou 12 meses em barrica de carvalho. E nós vamos provar essa cerveja hoje. Eu estou, para falar a verdade, ansioso e curioso para provar a cerveja, porque é a primeira da série que eu consegui comprar, não consegui comprar as outras. Então eu estou extremamente curioso. A Tripel deles eu já conheço, é uma ótima cerveja. E essa envelhecida em barril deve estar bem interessante. Bem, carbonatação, né? Excelente, até demais. Mas talvez foi porque eu servi muito rápido. Vou melhorar aqui. Realmente. Cerveja muito boa. Para provar essa cerveja com a gente, eu vou chamar... Vem cá. Meu, né? Chico preferido. Por que a gente gosta de chamar o pastor Chubardo? Eu gosto de Ipa. A gente vai fazer ele provar aqui outras cervejas que não sejam Ipas. Você é um cara de sorte, né? Você pegou essa cerveja aí, raridade, body brown, coisa... É, um detalhe dessa cerveja é que assim, infelizmente, né? A gente talvez consiga, porque os caras passam isso mais vezes, mas é que assim, são cervejas sazonais. Então a cerveja desse ano é uma Tripel, que foi produzida ano passado. Ela tem uma quantidade limitada de garrafas. E você, então, se você não comprou antes, corre agora para comprar, porque senão, depois você não acha, ou se achar, vai estar extremamente caro, né? Então vamos falar sobre a Tripel, um forte deles, envelhecida em barril de Merlot, americano. É surreal o cheiro. Caraca. É muito diferente. Nossa. Você tem a madeira bem presente, um... É, madeira... Não é madeira... Eu não sei dizer a que precisar para vocês, mas a madeira está bem presente. Um aroma. No paladar, ela preserva a característica da Tripel. Um pouco de frutado. Só que esse envelhecimento em barril parece que deixou a cerveja muito mais seca do que ela normalmente é. E a madeira está presente na cerveja. Seca. Uma cerveja bem seca. Sabe o que me lembra isso aqui? E eu vou chutar e corro o risco de ser... O pessoal me brigar... O champanhe. É uma cerveja clara, doce, ela tem a... A Tripel tem como característica a fruta amarela, a fruta, né? E esse envelhecimento no carvalho me lembra um champanhe. Champanhe. Uma coisa bem seca. O que você acha? Nossa. Muito diferente. O bidão é extremamente boa a cerveja. É, lembra mesmo. Não é que parece um champanhe, mas essa característica... Não, não. Característica de seca... Seca. Extremamente seca. Nossa. Está de parabéns, Amor de Brau. Amor de Brau é bem caveira, né? É, e assim, outro detalhe interessante da cerveja. Tem 10% de álcool, você não percebe. Você beberia fácil meia dúzia de garrafinha dessa, porque ela está... Eu tenho a maior vontade de... Marcelo, prova aí, vai. Você está curioso. Eu tenho a maior vontade de ir para Curitiba, cara. Ir lá na Bode Brau, conhecer e tomar. Cerveja lá. Direto do, como você fala, né? Direto da... Rabo do Porco, né? Que você fala. Só que eu tenho medo, cara, de nunca mais voltar para São Paulo, ficar por lá, cara. Não. É, Curitiba também é um outro polo nacional aí, um estado que tem uma indústria cervejeira bem ativa, bem legal, bem inovadora. Então você tem lá, além da Bode Brau, que é uma cervejaria que inventa várias coisas e extrapola, pensa fora da caixa, você tem a Whey também, com outra cervejaria, você tem a Petróleo, a Doom Cervejaria que fez a Petróleo. Então, assim, é um cenário bastante legal. A Tormenta. A Tormenta. Isso, a Tormenta. A Tormenta é a Tormenta, 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 certo? Desculpa. A Hopi Day. A Hopi Day. Você tem várias cervejarias, então... Eu gosto de IPA, né? Estou falando da Hopi Day, cara. Claro, né? Eu ia achar estranho, se você falasse de uma Stout, uma Pilsen, ou... Não, acho que você falou que você gosta de Pilsen, né? Gosto. Não, não, eu sempre gostei, cara. Mas não a American Lager, a Pilsen é a Maga, né? O Urkel, né? É, o Urkel. Mas voltando para a Trippel, realmente, nossa, sensacional, né? Nossa, muito diferente. Eu queria agora, agora eu fiquei com mais vontade ainda de provar os anos anteriores, porque, meu, deve ser um negócio, assim, absurdo de bom. Mas, já que não tem, a gente fica com esse mesmo, né? Eu acho que esse negócio de tomar champanhe, pra seco, tem que tomar uma cerveja, né, cara? Uma Trippel, né? Acabar com a vernissagem, tem que ser com o Trippel, né, cara? Muito boa. Isso é uma dica para quem faz vernissagem, galerias de arte, coloca uma Trippel lá, pô. Deu acido em Barril de Carvalho. Ah. Saúde. Saúde.